Olá amigos da Revista Automotivo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês em primeira mão esse lançamento da Ford, que é a picape Ford Maverick nome que você já conhece, lembra da década de 70, só que agora ela virou picape e ela tem motor 2.0 turbo e tração integral. Quanto custa, o que ela tem? Vou mostrar para vocês em mais um vídeo aqui da revista. Então está aí em primeira mão, esta é a picape Ford Maverick, você está vendo que o desenho dela, o estilo, você que acompanha sites internacionais, acompanha notícias, sabe que a Ford estava para lançar ela aqui no Brasil e agora está aqui em primeira mão para vocês, o estilo reto com a nova identidade visual da Ford que vai vir na nova geração da Ranger, que é o C invertido no DRL, linhas retas, mas essa picape não tem chassi, essa picape é monobloco, assim como a Fiat Toro, que você conhece muito bem. Mas será que ela vai concorrer com a Toro mesmo? Então como eu falei, essa picape, ela não tem chassi, ela é um monobloco, a estrutura dela é ela mesma, não tem um chassi como picapes tradicionais como a própria Ranger. Então ela é mais leve e a proposta da Ford é que ela seja mais esportiva, por isso você está vendo, ela não é muito alta, ela é baixa até, para um padrão de picape, ela é bem mais baixa que uma picape média e ela aqui tem capacidade média de carga aqui de 600 quilos, que é mais ou menos o que uma Fiat Strada leva, ou seja, ela não é um carro de trabalho. A nossa versão do Brasil é a Lariat FX4 Off-Road, ela tem tração integral, você está vendo aqui, ó, all-wheel drive, né, tração integral, e o nome dela é um carro de sucesso da Ford dos anos 70. Aqui a gente tem a tampa da caçamba, não tem aquele suporte, né, para evitar que faça isso, né, até a Ranger tem e ela não tem, mas ela até que é espaçosa, tem a versatilidade da picape, já vem com a capota aqui marítima, temos aqui um porta, está vendo aqui, um porta-objetos, está vendo, aqui plástico na traseira, o acabamento dela a gente já viu que é bom, que é interessante, esse é um porta-ferramentas, então, vamos fechar aqui, ó, também trava com chave, logotipo grande da Ford, uma coisa que me chama muita atenção é aqui embaixo, ó, a suspensão traseira dela é Multilink, está vendo o braço ali, é de alumínio e olha o tamanho da saída do escapamento, é padrão de carro americano, é grande, o para-choque aqui é linhas retas também, já funciona de estribo, né, para você poder subir, rodas e pneus, pneu Pirelli Scorpion, você já conhece que é o ATR misto, né, é um Pirelli Aro 17, é um 225, bem borrachudo, mas olha aqui, ó, como ela não é muito alta, né, e aqui o emblema da versão, Lariat, está vendo, então, aqui ela tem alguns itens que me chamam a atenção, o acabamento é bom, ó, está vendo, aqui é uma forração para não dar barulho, no conjunto, ela tem aquele estilo robusto de carro americano e ela tem feito sucesso lá nos Estados Unidos, mesmo sendo uma picape monobloco, ó, vocês olharem bem a estrutura dela, né, como picape, é bem reforçada e o acabamento é muito bonito, né, o tipo de plástico, na prévia do carro eu já mostrei isso para vocês, achei bem bacana, né, o revestimento de couro, ela vem assim, está vendo, é uma espécie de azul com creme, né, um marrom diferente, aqui atrás não tem saída de ar-condicionado, tem só USB-C, USB, então, e o espaço aqui é bom, tem um pouquinho de túnel levemente elevado, né, e o espaço-altura de cabine é muito boa, você vê que ela tem uma amplitude, então, aí de novo, né, questão de altura, de dimensões, de capacidade, ela não é uma picape exatamente, né, ela está mais para um SUV com caçamba, e isso remete a Fiat Toro também, que é um sucesso no Brasil, mas esse carro aqui concorre com a Toro? Ó, aqui vocês estão vendo o carro ligado, aqui é o DRL, está vendo o farol, o conjunto dela é todinho full LED, então você tem LED em todas as luzes e fica legal, e repito, é o novo estilo que você vai ver quando chegar a nova geração da Ford Ranger, vai ter soluções como essa aqui. E aqui por dentro a gente tem a cabine, que é ampla, os bancos também, que são largos, é carro padrão americano, aqui não é estreitinho, está vendo, bom apoio lateral, tem aqui no console o porta-objetos, é todo azul o acabamento dela, e ela tem bastante espaço, porque aqui a transmissão é de botão. Daqui a pouco eu vou mostrar o painel para vocês, mas o acabamento como um todo é muito legal, tem os detalhezinhos, né, os easter eggs da Ford, linhas bem retas, aqui é uma superfície, é plástico, mas é tudo de boa montagem, é a única falhazinha que dá para a gente perceber já aqui, ó, o plástico, está vendo, tem uma pequena rebarbinha aqui, mas é um detalhe, o resto é couro, plástico de boa qualidade, bons puxadores, nisso a Ford caprichou e continua caprichando aqui na Maverick. Detalhes legais, né, os tapetes tipo bandeja, está vendo, ó, se tiver água, se tiver lama, não vai escorrer e sujar tudo, porque ele tem uma proteção aqui, tem esse ilhós de trava, né, que vocês estão vendo, mas ele é uma borracha, e uma borracha de boa qualidade. Abrindo o capô para mostrar o motor para vocês, mas o primeiro detalhe que eu já vi, que a gente sempre comenta nos vídeos, é aqui, né, não faltou um bracinho pantográfico, né, a Ford colocou uma varetinha. O motor aqui é o 2.0, que é um motor bem forte, turbo, a gasolina, 250 cavalos, né, é um motor, assim, bem interessante de faixa de torque, é potente, dá para ela um desempenho legal, a gente vai andar, vocês vão ver comigo isso, só que, nessa versão aqui, você tem nos Estados Unidos, ó, 2.0, está aqui capacidade de carga, e lá você tem o 2.5, que é a versão híbrida, que não veio. Pois é, e aí é que está já um pênalti que eu acho grave aí para esse carro, para ele emplacar no mercado. Lá tem a versão 2.5, que é a híbrida, que é bem legal, consumo de 17 km por litro, e esse daqui só veio o mesmo motor do Bronco, que é o 2.0 turbo, a gasolina, a EcoBoost. É um motor legal, é um motor potente, a tração integral, mas eles tinham um conjunto mais moderno para trazer para o Brasil, mas optaram por não trazer. Bom, aqui então, o painel com linhas retas, eu já tinha mostrado para vocês, a gente já conhece o estilo do carro, né, o volante, todo o acabamento é bom, pessoal, a chave dela é presencial, vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês, a chave padrão Ford, né, do carro aqui, ó, de divulgação, ó, o nome aqui. E a gente tem o volante, que a empunhadura é legal, lembra aqui da EcoSport, ó, ela tinha estas alavanquinhas aqui, né, a mesma da EcoSport antiga. Aqui, partida por botão, bem silenciosa, ela já está ligada, você não sente vibração nenhuma, que é bem interessante, aqui consumo litros por quilômetros, né, 12.5, e o painel aqui, essa parte central, é exatamente igual do Bronco. Uma curiosidade aqui, né, esse carro que eu acho que deveria ter alguns equipamentos a mais, não tem controle de cruzeiro adaptativo, não tem alerta de frenagem, então faltaram alguns itens aí, não tem nem alerta de ponto cego. Para um carro com esse posicionamento, eu acho que fica faltando. Multimídia também não é lá grande coisa, né, tem boa resolução, tem espelhamento, Apple CarPlay, Android Auto, ela é rápida, né, o sistema Ford Sync 3, mas a tela não é grandona, acho que poderia ter uma tela um pouco maior. Quando a gente olha aqui, comandos do rádio, né, aqui a saída de ar-condicionado, bom, boa qualidade, legal, ar-condicionado Dual Zone, digital, modo automático, bem legal e gela muito bem também. Aqui embaixo, o botão de partida, aqui a gente tem, ó, um ponto só de carga de celular, USB e USB-C, né, aqui a gente tem um ponto 12 volts. Tá vendo isso aqui, ó? Pra isso aqui, ó, o comando é elétrico pra fechar essa janelinha aqui, ó. E seguindo aqui embaixo, porta-objetos é tudo, ó, emborrachado, você tira, é lavável. Isso eu achei uma ideia bem legal, ficou sujo, você tira, limpa, carregador de celular ali é por indução, e aqui a gente tem a alavanca de botão do câmbio automático. Vou pôr o celular pra vocês verem, ele vai carregar, e aqui o câmbio de botão, posições, né, PRND, e aí você acelera e tem a posição L também. Freio de estacionamento com acionamento, né, elétrico, e aqui mais alguns comandos também, do próprio carro, ele tem controle de tração, e aqui porta-objetos, que eu já tô usando pra pôr a chave, mas pode ser latas e garrafas, de porta-objetos ela tá muito bem servida, tem bastante espaço aqui. Velocidade de estrada, gostosa a picape, bem silenciosa, estável, né, essa plataforma que é larga, ela é bem confortável, estável, ó, tô rodando a 105 por hora, menos de 2 mil rotações, estão vendo aí o consumo, mas o que chama muita atenção é o equilíbrio do carro, né, pneu de perfil mais baixo, ela é bem sentada, né, podemos dizer assim, ela é bem sentada, bem equilibrada. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu senti muita falta de um alerta de ponto cego aqui. Esse carro é bem largo, né, apesar do espelho tá lá no cantinho, você não tem nenhum assistente desse tipo, eu realmente acho que pelo preço, pela proposta, deveria ter. Agora aqui, ó, você tá 90 por hora, ó, esse motor tem muita força, isso realmente você não vai encontrar, ó, na concorrente, né, na Toro, ó, de 90 pra 120, num pulo, é bem rápido, né, esse motor EcoBoost, ele tem essa elasticidade, apesar de não ser muito econômico, é um carro que entrega bastante potência. Bom, pessoal, apresentei pra vocês a Ford Maverick, ela vem pro Brasil só na versão Lariat FX4, que é essa aqui, motor 2.0, tração integral, vocês já viram. Então ela tem o preço de 240 mil reais, eu acho salgado quando ela olha pro segmento que ela tá atuando, umas picapes você já tem por esse preço, picape de chassi maior e tudo mais, e você tem modelos mais baratos como a Toro. A Toro Turbo Diesel, das mais caras, ela custa na faixa de 200 mil. A Toro 1.3 Flex, você tem ali na faixa de 170, 180, com o mesmo nível de equipamentos, e ela custa 240 mil. Você teria ou não teria? Acompanhe a gente aqui na TV Automotivo, na revista digital, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, e também no TikTok. Eu vou ficando por aqui, aguardando sua inscrição e seu like. Obrigado e até mais!